Momento Batera, glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, galera! Vamos tirar mais um som da Batera, fazer aqui uma valsa! Vamos lá, galera, fazer uma valsinha! Aí, galera, vamos fazer uma valsinha na Batera agora! Tipo de valsa! No momento, valsa! Valsa! Glória a Deus! Vamos lá, galera! Olha, meu galera! Eu pepum que te acatou em sol! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal